Meu Senhor, estou aqui pra te dizer Eu já não consigo te esquecer Quero te honrar E junto de ti está meu coração Recebi de ti de novo esta canção Majestoso Rei Jesus, que bom poder glorificar E poder falar A sua glória Poder Jesus Eu estou aqui Bem junto de ti Pronto pra entrar Jesus Quero te dizer Não vivo sem você Deixa eu te louvar Jesus Recebo o seu poder Pra poder vencer E te exaltar E te exaltar Meu Senhor Meu Senhor, estou aqui pra te dizer Eu já não consigo te esquecer Quero te honrar Bem junto de ti Bem junto de ti está meu coração Recebi de ti de novo esta canção Majestoso Rei Jesus Que bom poder glorificar E poder E poder falar Pra entrar Pra entrar Jesus Jesus Quero te dizer Não vivo sem você Deixa eu te dizer Deixa eu te louvar Deixa eu te louvar Vou poder louvar Jesus Jesus Recebo o seu poder Pra poder vencer E te exaltar Jesus Jesus Quero te dizer Quero te dizer Não vivo sem você Deixa eu te louvar Vou poder louvar Jesus Recebo o seu poder Pra poder vencer Pra poder vencer E te exaltar E te exaltar E te exaltar E te exaltar E te exaltar